Alegria Alegria E você se decidirá Feliz Quero ir pra volta e passar Alegria Alegria E você se decidirá Feliz Ser feliz é a amiglia Dar amor é a amiglia Maldito sucesso desse chonco. O que é isso? O plano falhou, seu pancado. Você é um estúpido. Está vendo o dinheiro que eles estão levando? Capazes de ganhar essa batalha. Mas tem uma solução, seu pancado. O bom menino não faz piscina, cama. O bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola. E na escola aprende sempre a lição. O bom menino respeita os mais velhos. O bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu, protege o bom menino. Que obedece sempre e sempre a momentinha. O bom menino é alegria, alegria. O bom menino é alegria. O bom menino é alegria, alegria. é não é salto não só vamos cortar o dinheiro depois devolvemos é roubaram tudo um assalto roubaram todo o dinheiro do show os bandidos levaram tudo estamos perdidos essa não santa cecilia ajudá-los o que é isso? a férias do show? vocês assaltaram? não, só vagamos de quem foi bem? minha? dessa vez eu acertei, né? ou não acertei? idiota os presentes dou-lhe uma dou-lhe uma ninguém dá mais? dou-lhe duas dou-lhe duas dou-lhe duas ninguém dá mais? dois milhões e quinhentos mil cruzeiros dois milhões e quinhentos mil cruzeiros dou-lhe três vendido muito obrigado Deus parabéns muito obrigado parabéns muito obrigado eu não já não eu também gostaria de saber papai dê-me talão de cheque para pagar agora tem que fazer um estado Só demora um pouco, né? Não, não, não. Não, não, não. Não sei se não é esse. Não, não, não. Não, não, não. Bom, mas eu... Eu tenho toda razão. Não, não, não. Não sei se não é esse. Dinheiro compra de dinheiro. Não, não, não. Bom, mas eu... Ouvinte, amigo. A Rádio Ipanema está documentando o último ato de um drama. A batalha final para salvar o orfanato está definitivamente perdido. O dinheiro de alguns indivíduos sem escrúpulos roubou o lar destas pobres crianças. Assine o cheque, papai. Assine o cheque, papai. Assine o cheque. Apontador? Sim, senhor. Irmão, esse cheque é uma doação da imobiliária Sérgio Pancar. A senhora vai fazer as reformas, pagar os impostos, tudo. Como? O orfanato da senhora, irmão. Mil! Milagre! Irmão! Estou apenas mestre, senhor Pancada. Idiota! O senhor me chamou? Dois idiotas! Igualmente, senhor Pancada. Mil! 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 E agora, com a palavra, o Sr. Sérgio Pancaro. Na verdade, há muitos anos eu não vejo crianças tão felizes. A nossa empresa, Sérgio Pancaro Engenharia, sempre se preocupou muito com a ecologia. Em todos os nossos prédios, nós temos na cobertura um jardim suspenso, o que prova o nosso amor à natureza. E, na verdade, há preços bem acessíveis. Papai, por favor. Muito bem, agora a placa comemorativa de doação será descerrada pela irmã diretora e o Sr. Tufik Kair, secretário particular. Executivo, por favor. Perdão, executivo do Sr. Sérgio Pancaro. Então vamos, Sr. Sérgio Pancaro. Por favor, vamos. Minha senhora, queira aceitar os meus mais sinceros congratulamentos. Epa, Sr. Sérgio Pancaro. Sr. Sérgio Pancaro, me ajude. Eu não sei como vou conseguir fazer isso. Eu também não sei, minha senhora, mas deixa comigo. Eu também não sei como vou conseguir fazer isso. Eu também não sei como vou conseguir fazer isso. Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de você já vi Qual é a mania que a pessoa tem Se me ajudasse nosso Senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso Senhor Eu não pensaria mais no amor Mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, por beber não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, por beber não chorar É E-O-U, W-U, W-U, na cartilha da chupeta É E-O-U, W-U, W-U, na cartilha da chupeta Eu fui atorada sem marcar, para ti, para ti E-O-U, hoje não posso mais assim Pra me ferir, beijar-te, para ti Eu sou pirata da vela de pau Do olho de filho, da cara de pau Eu sou pirata da vela de pau Do olho de filho, da cara de pau Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia já vem, ai, ai, ai Alô, chefinho Tchupi, você sabe pilotar helicóptero? Claro que não Mas o senhor não copia no improvisamento? Não E se por acaso esse helicóptero cair? A gente reclama com o pobre canho Eu não sei que fica chorando de dor Por isso não quero lembrar Quando partiu, meu grande amor Ai, 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 ai Tá chegando a hora Quanto me lembro do meu tempo antigo Daquele tempo que passei contigo Aquele tempo que não volta mais Ai, que saudade, ai, que saudade de me dar Viver, viver sozinho Viver sem seu carinho Viver sem seu calor Sem seu amor azul Viver sem querer Viver, em que sofrer Sofrer, sofrer, morrer Tu não te lembra da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tu não te lembra da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Se não tem seu carinho Viver, no nosso amor nasceu Viver, na casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Já morreu Se não tô querendo do meu amor Viver, no nosso amor nasceu Onde o nosso amor gast�er